Música Jequitinhonha, braço de mar Leva esse canto pra navegar Traz do garimpo pedra que brilha Mais que a luz do mar Jequitinhonha, jequitibaco Mete essa unha, tira da terra Vida atalhada com as mãos Vida atalhada com as mãos Já te quis, já te quis, já te quis tanto Já te fiz, já te fiz sonho Te cantei, te cantei Cantei pranto com a água na chuva Que inunda esse chão Jequitinhonha, braço de mar Leva esse canto pra navegar Traz do garimpo pedra que brilha Mais que a luz do mar Jequitinhonha, jequitibaco Mete essa unha, tira da terra Vida atalhada com as mãos Vida atalhada com as mãos Já te quis, já te quis, já te quis tanto Já te fiz, já te fiz sonho Te cantei, te cantei Cantei pranto com a água na chuva Que inunda esse chão Já te fiz, já te fiz, já te fiz sonho Te cantei, te cantei Cantei pranto com a água na chuva Que inunda esse chão Cantei pranto com a água na chuva Aplausos